Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar você Meu doce, meu Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce, amada Minha alegria Meu culto de fada Minha fantasia Pra sobre si, antes é sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente O louco alucinado Meio inconsequente O caso complicado De se entender Meu amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Meu amor Que meio como tiro certo no meu coração Que derruba uma base O forte da minha paixão Que faz eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar Sou o seu apaixonado Amado de alma transparente O louco alucinado Meio inconsequente O caso complicado De se entender Meu amor Meu amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Meu amor Que veio como tiro certo no meu coração Que derrubou a base O forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Que fez eu entender que a vida é nada sem você Que fez eu entender que a vida é nada sem você Obrigada Super excelente apresentação de Maria Isabel Que hoje nos visita desde Capiatá Com 17 anos E demonstrando uma vez mais que tudo se pode Para quem está em casa e dizem Eu não posso porque tenho esta complicação Ou tenho esta dificuldade, este impedimento Não, não há um impedimento Quando um quer, pode fazer É questão de fé, é questão de ponerse as pilas Enfocarse E isso ocorre em todos os rúgulos Bom, como te sentís Maria de estar em televisão Cantando esta hermosa canção de Chitonzinho E Chororón, uma versão tua Espectacular E a verdade é que é a primeira vez que eu canto em televisão Então, assim que me sinto privilegiada Porque não qualquer, como vos dizem, não qualquer Eu tenho esta oportunidade E agradeço a produção E principalmente, agradeço a minha família que me apoia Muito bem, que bom, espectacular Vamos a escutar com quem está a família, o pionero Quem nos acompanha hoje Bom, depois de escutar a canção Era C.C. de Camargo E o Luciano São de a mesma temática E tudo C.C. de Chororó Leandro Leonardo Todos Esas duplas maravilhosas Bom, e vamos agora a falar com a mãe que está aqui presente Como estás? Muito bem, don Rubem Muito feliz de estar aqui com Maria Isabel E eu também agradeço a produção por dar a oportunidade a Maria Isabel Para que ela possa mostrar seu talento aqui na televisão Muito obrigada Quem mais acompanha? Aqui a tia, a tia Pabla e o tio Narciso Ah, muito bem Todos de Capiatá Somos todos de Capiatá Muito bem Correcto Saludos a Capiatá Hermosa cidade Solemos ir con Junior também, animar E por suposto, sempre cruzamos por esa zona Así que nos vamos por Luque hacia Samper Contigo Junior Simbionero Vamos a escutar a Alejandra Ofrete Nuestra invitada aqui en el jurado de lo mejor de la familia A ver que nos comenta sobre esta excelente presentación de Maria Realmente Maria Paz, feliz contigo Maria Isabel, perdón Feliz contigo Con tu talento De que sos un ejemplo de joven paraguaya luchadora Que no se queda, que no se entrega a una dificultad Sos muy talentosa Maria Isabel Y la canción que elegiste me encantó Tu tono de voz, el color, el timbre Súper entonada Excelente Maria Isabel Súper gracias Alejandra Vamos ahora con el pionero Muy bien correcto para ir preparando No, no, no Seguramente me imagino que habrán compartido Y tuvieron en ello una turné que se llamó Amigos Y ahí habrá sido Yo no llegue a ver ese video Lo tengo en casa Pero es muy probable que hayan cantado Vamos a terminar el programa y vamos a buscarlo Y te lo apuesto Como que cerro va a salir campeón este año Ah, muy bien, vaya Sí Acordate de esto El diablo sabe más por viejo que por diablo Ah, muy bien, correcto ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Bueno, vamos con Elías de la familia Fretes Trece años de Lambaré Él nació con el don de cantar Estar en el programa es un sueño cumplido para él Si gana, usaría su premio para pagar estudios y medicamentos Que está utilizando su mamá en estos momentos Así que, qué mejor camino para lo que él quiera hacer, eh Vamos a escucharlo ya el... Elías, lo mejor de la familia Fretes Quiero Tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y te quiero En tus manos yo siento el calor de ti Esta vida misma quiero Cuando te amo yo sé que te quiero Soy un fuego que llega hasta el cielo Y te cubro y te siento Y ya somos dos Dos enamorados Somos dos Dos enamorados De un amor Dulce, libre y claro Al soñar Vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos Somos dos Dos enamorados Que se dan Toda con el alma Viento y mar Furia desatada Y al final Se funden en un alma Ah aaa... Ah ah ah... Te quiero Tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y te quiero Y te cubro y te siento Somos dois, dois enamorados Somos dois, dois enamorados Que se dan todo por el alma Viento e mar, furia desatada Que ao final se funden em um alma Somos dois, dois enamorados De um amor duro e livre e claro Ao soñar, vamos pouco a pouco Encerrando o mundo entre as manos Somos dois, dois enamorados Muito bem. Muito obrigada. Uma hermosa canção e uma boa interpretação Muito como que transparente, não? Uma apresentação, como sempre digo, assim, full, assim, entregada a a gente que nos está vendo neste momento e me imagino que muito contento E você também com o que se distrae, assim? Sim, super contento de estar aqui Graças a a produção por a oportunidade de estar aqui E como disse, estou muito contento De demonstrar meu talento ao público Algum cantante na família? Sim, tenho um tio que se chama David Garcete E ele, hace pouco, sempre tem giras por cruceros Há países de Europa e se algum dia eu quisiera chegar a ser como ele Lo vas a ser, estou seguro que vas a sorprender a mim Muito bem, quem disse, serias o primeiro, o segundo paraguayo em Iñarmar Há algo assim Bom, primeiro, te ouvimos Muito bem, correctíssimo Aqui temos a oportunidade de lujo De falar com os padres Justamente está a mamãe aqui, certo? Muito bem, boa noite, Rubén E a todos os que nos estão vendo neste momento E estou com um problema de saúde E, bueno, estamos presentes com o meu filho Hacendo o aguante a ele E estou muito feliz, muito emocionada E, além disso, pensando sempre em você Sim Sempre pensa em você E ganhar o premio Se tiver oportunidade, é pensando em você E ele, o padre Sim, que tal Rubén? Gracias por a oportunidade, a produção En fin, estamos mais que contentos Apoiandole sempre a nosso hijo Elías Muito bem, quantos anos tem ele? Trece añitos Trece añitos, muito bem E recordemos que cada vez está mais de éxito Todo o que genere Luís Miguel Este é um dos seus primeiros grandes éxitos Contigo Junior Vamos a escuchar a devolução de Alejandro Ofretes Esta noite, quando lentamente se nos vai o programa Bueno, realmente Elías, me encantas La actitud, el desenvolvimento escénico Se nota que disfrutas, que sentiste la música, tu arte E que te digo Elías, tenés un mundo por delante Siempre enfocate Elías Enfocate en tus metas No te dejes dispersar E vas a llegar mucho más lejos que tu tío Dios mediante Excelente Vamos ahora a convocar a María Isabel Por favor, querida compañera de la madre Vamos a definir este duelo Excelente de canto que tenemos aquí En el final del programa Lo tenemos a ella Y lo tenemos a él Ambos jóvenes María con 17 años Y Elías con 13 años La familia ganadora La decide la producción En este caso Y a vuelta de la pausa Vamos a ver Cuáles son las familias ganadoras De los premios Y del programa de hoy Pero este último duelo Vamos a nombrarles ahora Ya no más Cuál es la familia ganadora Ambas En pantalla compartida Gana este último duelo La familia Goloy Muy bien Qué alegría, qué gusto